Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Eu tenho um recado importante para você a partir de agora. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou então está procurando o local ideal para colocar o seu escritório, a sua loja e a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na vila 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos de imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também pelo Central de Atendimento da Solar. Telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.